Olá meus amigos, bom dia e sejam bem-vindos a mais um videozinho. Ora bem, hoje é um video para golosos, como eu pessoalmente para quem gosta de pipocas. Hoje vou então fazer aqui o unboxing e review da maquinazinha de pipocas que saiu na Lidl há duas semanas, é da Silvercrest, é uma maquina de fazer pipocas 1200W a 2 minutos. Tem um copo para fazer medida para as pipocas e para derreter a manteiga, porque não se pode meter a manteiga diretamente lá dentro. Eu já vos vou mostrar depois, até porque vou aproveitar que lá está a oportunidade para fazer pipocas, já que estamos aqui todos em video. Deixa lá abrir aqui isto. Ora, o que é que vem cá dentro? A tampa, o copo de medição, já deu para ver, a nossa maquina de pipocas e o manual de instruções. Vamos tirar os plásticos e isto tudo. Isto é o copo de medida e é o copo também onde vamos pôr a manteiga a derreter. Isto é a tampa. E aqui temos a nossa máquina de pipocas. Epá, isto cá por dentro não é muito grande. Eu vou tentar mostrar assim. Não é muito grande. E aqui dentro não pode levar nada. Por isso é que não se pode pôr nem manteiga, nem sal, nem açúcar, nem nada. Aqui dentro faz só mesmo as pipocas. Depois leva a tampa, aqui assim, colocado por cima. As pipocas vão ser por este lado. E isto é, simultaneamente, o copo de medida. Não se pode pôr mais que isto, pipocas. E depois, se quiserem derreter manteiga para pôr por cima das pipocas, nós vamos fazer, eu vou fazer isso aqui em vídeo, põem a manteiga aqui e enquanto fazem as pipocas, o calor é aproveitado e derrete a manteiga. Vamos então arrumar aqui isto. Eu vou ligar aqui uma extensãozinha para pôr a máquina de pipocas a trabalhar. Eu não sei se este fio chega aqui atrás. Não, não chega. O fio é curtinho. Portanto, eu vou ligar aqui uma extensão. Vou pescar as coisinhas, as pipocas, a manteiga e uma taça. E vamos fazer pipocas. O que é que eles dizem aqui no manual de instrução? Se necessário, retire a tampa com a colher de medição. A utilização é relativamente simples. Convém, antes de ligar o aparelho, deixá-lo trabalhar um bocadinho para ele aquecer. Até para queimar óleos e afins que estejam aqui dentro. Mas pronto. Bora, vamos fazer pipocas. Ora bem, tenho tudo aqui pronto. Tenho a manteiga, tenho as pipocas, tenho a taça. Portanto, primeiro que tudo, pah, meter lá a trabalhar um bocadinho. Eu acho que isto só se deve fazer a primeira vez para aquecer tudo. Se houver óleos aqui dentro que possam deixar mal gosto nas pipocas ou isso, assim pelo menos. Ficou já todos camados. Desaparece já tudo. Eles dizem que é para pôr então esta medidazinha aqui de cima das pipocas. Pah, isto não tem temporizador nem nada. Portanto, vocês agarram e vocês é que têm aqui vendo a quantidade de pipocas. Portanto, medida do copo, pá, cheia. Eu não enchi muito. Bota lá para dentro, é só vir ao contrário. Antes de ligarmos a máquina, fazer então aquilo que eu disse. Se quiserem pipocas com manteiga, é agarrar e metem a manteiga aqui em cima. Ah, eu acho que já está bom. Espera aí. Pronto. E bora, vamos fazer pipocas. Deixa-me preparar aqui a outra câmara. Uma outra câmara que eu tenho aqui de lado. Que é para depois vos mostrar aqui o processo das pipocas. Bora, isto pode ser ligado. Agora vai fazer burro, como é evidente. Portanto, manteiga em algo possível para começar a derreter. Pipocas lá em baixo. Vamos juntar aqui a taça. E agora é só ficar à espera que haja pipocas. O que é que a manteiga já começar a derreter. Vamos lá, manteiga. Malta que é pipocas. Já está lá. Já vejo uma pipoca. Duas. Três. Ei, caramba, está a começar a encher o ponto. Já temos pipocas cá fora. É oficial, já temos pipocas e isto parece, como é que está, parece quase a começar a sair. Se meterem aqui a mão... Olha, então. Não me mandes as pipocas fora, pá? Se meterem aqui a mão, cuidado que isto está quente. Já está. Estão praticamente todas as pipocas feitas. Espera aí, ainda tenho ali mais uns a reventar. Vamos deixá-las reventar. Até porque a manteiga ainda não decidiu. Toda. Eu acho que aqueles que aleitam até já estão a queimar, por isso já não vou virar pipocas. Malta. Olhem que bonitas que elas ficaram. Agora, é a manteiga. A manteiga ainda não derreteu, como deve ser. Mas a gente mexe aqui um bocadinho. Eu também acho que meti manteiga a mão. Vamos deixar a manteiga acabar a derreter. E pode ser que aquelas pipocas que aleitam, que se acabem de fazer. Coisa que eu duvido. Mas vou mandar pipocas para o chão. Mas assim é que pode ser. É, mas ficam grandes, mas ficam bonitas. Bem, é assim, a manteiga não derreteu toda. E eu também, para o propósito do vídeo, também não a vou utilizar toda. Mas pronto. Vocês chegam depois ao final. Agarram na manteiga derretida. Metem-na assim por cima das pipocas. A minha não derreteu toda. Mas também pronto. Vamos... Ok. Então. Esta peça, depois tenho que ir para lavar esta peça. Pronto. E chegando ao final, é a meterem então açúcar ou sal a vosso gosto. Eu gosto delas das duas maneiras. Tanto com açúcar, como com sal e pimenta. É muito bom. Malta. Já agora deixa eu lá provar isto. Opa. Um boas. Sim, senhora. 14,99 na Lidl. Vale a pena. É sério. Vocês têm miúdos que querem ver um filme, querem fazer umas pipocas em casa. Dois minutos têm pipocas feitas. Ficam bonitas. Elas rebentaram praticamente todas. Eu fiquei com seis, sete, oito, nove, dez milhos que não rebentaram. Dez vagos de milho que não rebentaram. Saltaram aqui duas ou três de pochão, mas pronto. Não foi nada demais. A manteiguinha por cima, se vocês quiserem pôr. Se não quiserem pôr, também não ponho. Ficam ainda mais saudáveis. Mas hoje, um vídeozinho bom. Hoje um vídeo doce. Vale a pena. Para além da Lidl, há este tipo de máquinas que estão praticamente ao mesmo preço que eu estive a ver na Amazon, no Ebay. Quer dizer, o Ebay agora às vezes é um bocado complicado de se comprar se é do estrangeiro. Mas na Amazon vocês têm e em muitas outras casas têm estas máquinas de pipocas. Esta hoje, então, é a da Silvercrest. A máquina de pipocas que teve na Lidl. Opa, aí vale a pena. Sim, senhora. Gostei muito. Está aprovada. Valeu bem a pena o preço que se pagou. Muito correio. Balta, por hoje a tanto a todos. Espero que tenham gostado. Hoje um vídeo do sozinho. E vai vir um ainda mais doce. Até para a próxima. Grande abraço. Não te esqueças de subscrever o canal.